Salve, salve, galerinha! A Roosevelt Bot é aqui mais uma vez aqui no jogo Eldering, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo aqui de dicas, galerinha! Mais um vídeo aqui de dicas bem bacana aqui no Eldering e essa dica aqui é pra vocês pegarem aqui uma espada, né? A espada de cristal apodrecida, uma espada bem bacana aqui, bem legal aqui, localizado aqui nesse lugar, né? É, vamos lá! É difícil e fácil ao mesmo tempo, galerinha! Vou tá mostrando pra vocês o porquê que eu acho difícil, né? Meio chatinho de pegar ela aqui, né? Bora lá! É... A espada, galerinha, tá localizada aqui nessa graça aqui, inferior da muralha de Epael aqui, ó, nesse local aqui. Tem que ser acessado, ó, árvore sagrada, né? A gente tem que acessar aqui, beleza? Tá localizado aqui nessa graça aqui. É... Bora lá, então! É, mas antes disso, aquele recadinho, galerinha, não esqueça de deixar aquele joinha no vídeo, viu? Ajuda bastante aí o canal. Quem puder compartilhar meu trabalho, eu agradeço de coração. E quem não for inscrito e estiver gostando, se inscreva no canal, ative o sininho, galerinha, lembrando vocês que eu também faço lives, sexta e sábado, a partir das 17 horas aqui no YouTube, galerinha. Bom, bora lá, galerinha! É simples, é aqui à esquerda, galerinha. Vocês vêm aqui pela esquerda, ó, e a arma tá localizada naquele baú. O problema é o seguinte, três cristalinos ali, galerinha. Três cristalinos ali. Esse é o problema. São bem chatos, né? É... Eu vou tentar ir lá correndo, galerinha. Vambora, eu vou passar pra lá, eu vou tentar pegar ele correndo ali, ó. Vamos correr aqui. Pega a espada. Não pegou a espada. Pega a espada e corre. E corram, galera, e corram. Esses cristalinos ali, eles provocam podridão, galerinha. Então, tomem cuidado, viu? Olha só. Tomem cuidado, eles vêm em cima também, né? Tome certo cuidado com eles. Eles provocam aí podridão. São bem chatinhos, viu, galera? São bem chatinhos aí. Bom, pegamos a espada, galerinha. É... Vamos dar uma olhada aqui na espada, né? Pra ver os atributos dela. Eu não tinha pegado ela, eu peguei ela agora. Então, vamos ver aqui a espada que nós acabamos de pegar aqui. Que é essa aqui, ó. Espada de cristal apodrecida. Ela precisa de 15 de inteligência. Ela ataca, ela ataca, os ataques dela causam ali, né? É... Praga leve, causam podridão, galerinha. Bem interessante, viu? Pra ir pra uma buildzinha de mago aí, né? Eu achei bem interessante, ó. É uma espada rápida. Essa espada aqui, bem legalzinha. Não é, infelizmente... A... A Apple Art dela é essa aqui, ó. Mas eu não tenho inteligência pra utilizá-la. Então é isso, galerinha. Essa aqui era a arma que eu queria estar mostrando a vocês aí. Beleza? É a espada de cristal apodrecida. E quem gostou, galerinha, não esqueça do joinha. É... Quem puder compartilhar, eu agradeço. Quem não for inscrito no canal, tiver gostado, não se inscreva. Ative o sininho. E até o próximo vídeo, galerinha. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.